E após a decisão do Supremo Tribunal Federal pela inconstitucionalidade parcial da PEC do Calote dos Precatórios, o Conselho Federal da OAB realizou uma reunião com presidentes e representantes das 27 seccionais da entidade. O encontro foi promovido para discutir e estabelecer um plano de trabalho com base na decisão do STF. Confira! A reunião foi conduzida pelo presidente e pelo vice do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a luta pelo pagamento dos precatórios foi lembrada como uma das principais bandeiras assumidas pela atual gestão da OAB. Uma das primeiras ações que esta diretoria adotou quando nós assumimos, quando fomos empossados, foi exatamente buscarmos o ministro Fux e fomos lá conversar com o ministro Fux justamente na linha de que o processo, na linha de que a ação direta de inconstitucionalidade fosse pautada. O ministro Fux, de uma forma muito pronta, atendeu as nossas solicitações, atendeu o requerimento da OAB e hoje nós estamos diante de uma decisão que é histórica e que, de fato, repõe as coisas no campo da legalidade. A emenda do Calote acarretou um acúmulo de dívidas aos governos federal, estaduais e municipais que ultrapassaram 100 bilhões de reais. Quase a metade desse valor corresponde ao não pagamento de precatórios pelo estado e município de São Paulo. É uma realidade que já dura muito tempo. Os precatórios de São Paulo, no estado de São Paulo, hoje, montam a praticamente 20 bilhões, o estoque atual, e do município de São Paulo, logo, em torno de 18 bilhões. Então, nós temos uma situação bastante dramática em São Paulo e, a partir da emenda 62, essa situação piorou muito. Há décadas, existe um sentimento e uma prática, inclusive nos tribunais, de que o governo, o poder público, federal, estadual e municipal, paga quando quiser, do jeito que quiser e conforme seus cálculos. E a OAB tem liderado um movimento muito importante, eu diria até histórico, de reverter toda essa tradição horrorosa. E, finalmente, recentemente agora, conseguimos uma vitória fabulosa em que o Supremo Tribunal Federal entendeu que essas práticas têm que definitivamente acabar. O que resta agora é traduzir isso na prática. Atravessamos a fronteira, nós rompemos as muralhas desse castelo do Calote e agora vamos trabalhar intensamente para que essa situação seja resolvida, ou seja, o passado seja pago e que nós definamos um marco regulatório para o futuro para que essa doença, essa patologia institucional não mais regresse ao nosso país. A situação não é muito diferente nos demais estados do país. Os presidentes das seccionais puderam relatar a realidade de cada região sobre o assunto. Uma realidade lamentável, quem perde é o cidadão sergipano, o cidadão brasileiro. E com essa nova perspectiva, com a decisão do Supremo Tribunal, e que ora será tratado o tema aqui nessa reunião do Conselho Federal, vigilumbra-se a possibilidade de uma redução do prazo para o pagamento das dívidas públicas. No Ceará nós estávamos, de acordo com a regra constitucional antes da decisão do Supremo, acordando com o Estado e com o município de Fortaleza, tentando equacionar o estoque de precatórios. Com a decisão surge um novo momento e a necessidade de um debate sobre o orçamento que o Estado e que o principal município do Estado terão que ter para honrar os compromissos de acordo com a decisão do Supremo. Lá tem em torno menos de 150 milhões de reais de precatórios, mas que não vêm sendo pagos, pagos de forma alguma. Foi preciso que o Conselho Nacional de Justiça fosse lá e fizesse uma intervenção e trabalhasse para que organizasse a preferência desses precatórios. De forma que o Tocantins está. Nós estamos vindo aqui com muita esperança de que o Conselho Federal encontre uma solução, que nós aqui encontremos uma solução para levar para o Supremo Tribunal Federal, porque a situação lá é caótica em relação aos precatórios. O presidente nacional da Ordem alertou que a OAB irá tomar providências diante de anúncios feitos por alguns tribunais de justiça e governadores estaduais que irão suspender o pagamento das dívidas em precatórios até que seja publicado o acórdão com a decisão do STF. Concluímos de reiterar a importância da vitória da cidadania brasileira no Supremo Tribunal Federal ao ser declarada inconstitucional a PEC do Calote. Também decidimos pugnar, no sentido de que os presidentes de tribunais de justiça e os governadores dos estados cumpram com as suas funções condicionais de continuar o pagamento dos valores dos precatórios como vinham sendo feitos. Não podemos transformar essa vitória da cidadania em esperteza do poder público para fazer com que o calote volte a existir de forma mais radical ainda em nosso país. Portanto, não pode haver a PEC do calote, como também não pode haver o calote que seria o não pagamento, a utilização desta decisão que é em favor do cidadão como se ela fosse uma cobertura de um ato impróprio de governadores, de prefeitos de cessarem o pagamento dos precatórios. O presidente nacional da ordem recomendou que os presidentes e representantes das seccionais estabeleçam contato com os dirigentes dos tribunais de justiça de cada estado para que seja traçado um diagnóstico sobre os valores atuais das dívidas em precatórios e os cronogramas de pagamento. Entre as sugestões de pagamento que a OAB deverá propor está a ideia da federalização com o refinanciamento dos precatórios estaduais e municipais pela União e a emissão de títulos de dívida de longo prazo pelos estados e municípios, desde que garantidos pelo governo federal. Outra possibilidade discutida é atrair o interesse de empresas financeiras e bancos para financiar o pagamento de créditos dos precatórios. Também ficou definido durante a reunião que serão criadas comissões estaduais em defesa do pagamento dos precatórios, que irão trabalhar em conjunto com a Comissão Nacional da OAB. Para nós, para todos que hoje assumiram esta responsabilidade na direção da Ordem dos Advogados e, acima de tudo, para o presidente Marcos Vinícius, é um momento de comemoração. Mas comemoração com atenção. Atenção aos próximos desdobramentos e, principalmente, à busca de proposições. A nós e a Ordem tem sido propositiva nestas questões. Hoje se discutiu muito a questão, inclusive, da federalização, dentre outras soluções que pudéssemos, eventualmente, apresentar e que poderemos, seguramente, apresentar no futuro como uma das soluções para a questão dos precatórios.